O médico Marcelo Martins de Moura foi levado para a Delegacia do Silêncio, onde permanece preso e não vai se pronunciar até que a justiça decida o caso. O advogado Ezequiel Cassiano de Brito confirmou que o médico poderá responder em liberdade ainda hoje, caso pague fiança, cujo valor exato ainda não foi divulgado. No momento o Marcelo está recolhido no xadrez, sobre uma prisão preventiva, que a juíza converteu o flagrante em prisão preventiva, embora ainda não tenha chegado o mandado de prisão para ele. Também está protocolado um pedido de liberdade provisória, que ela já remeteu ao Ministério Público, que já manifestou favoravelmente a concessão da fiança com limitação de não conduzir veículos. E com esta condição a gente está na expectativa de que a juíza conceda a ele a liberdade provisória, com as condições da liberdade provisória e essas por ela impostas. Pagamento da fiança. O parecer do Ministério Público assinado pela promotora Clotilde Escavalho assegura que Marcelo terá o direito de responder em liberdade, já que ele recebeu prisão em flagrante e não prisão preventiva. Segundo a juíza Carmen Maria Paiva, o caso ainda está em fase de formação do inquérito policial. Ela diz ainda que na comarca de Autos, existe apenas o auto de prisão em flagrante encaminhado pela Central de Flagrantes de Teresina. Recebi o auto, imediatamente analisei e entendi que preenchia os requisitos da conversão do auto de prisão em flagrante em prisão preventiva. E assim o fiz. E converti e decretei a prisão preventiva dele. Também já chegou um pedido de liberdade provisória, formulado pelos advogados de defesa. Tão logo esse pedido chegou na vara, despachei imediatamente, dando vista ao Ministério Público, por ser o Ministério Público autor de toda a ação penal. Então, em casos de relaxamento de prisão, pedido de liberdade provisória, é necessário que se ouça o representante do Ministério Público. O acidente aconteceu no último sábado, dia 9. Marcelo Martins dirigiu o colisado pela BR-343, sentido Teresina, Campo Maior, quando colidiu fortemente com um veículo que levava cinco pessoas da mesma família, inclusive uma criança de apenas três anos de idade. Todas elas morreram na hora.